Vá bora lá Também não me vão aparecer É 20 minutos nesse treino a acabar É convidado de mistério E hoje perguntamos Será preferível ser o melhor de uma coisa Ou bom, em várias Conosco, Miguel Luz É Lúcio, é Lúcio Com o Carlos Luz de Vendena No toque de saída Dilemas Do alá Grande Miguel Luz Eu tenho uma teoria Eu acho que tu deves te especializar Em seres experto Numa área qualquer até aos 35 Desculpa, Miguel, já vais atrasar Não, aos 35 seres o melhor naquela área Ou seja, seres especial naquela área Seja para numa profissão ou não E a partir dos 35 brincares com a vida Ou seja, aí já podes Porque já tiveste tempo para As pessoas acharem que tu és A primeira, a segunda, a terceira, a décima opção naquela área E as pessoas vão te chamar Tu já não és o melhor, mas vão-te continuar a chamar até aos 70 E aí podes estar a brincar em várias áreas Por exemplo, com médicos Tu começas só aos 35 Os médicos com tantas especializações Só começam aos 35 O que é que aconselhas aí? A não ser médico A não ser médico Trabalhas muito, estudas muito e depois Então, mas estás a dizer mais Fazer a mesma coisa até aos 35 Para te impores nessa área Para tu estás a perceber que tu és aquela pessoa Mas também não será fixe Tipo, habituar-se Neste caso, tipo, o teu público é que Ok, este gajo faz boia da coisa Agora está num novo projeto Bora ver o que é que é Isso também é fixe Não sei Mas tu não tens medo que o público da música Não seja o mesmo do YouTube E não seja o mesmo do podcast? Já, mas acaba por criar uma economia circular Temos aqui uma expressão Que vai puxar pessoal de vários projetos diferentes Por exemplo, alguém pode-me conhecer pelos vídeos de YouTube Depois vai ouvir a música a partir daí Ou conhece-te Isso aconteceu-me assim Isso aconteceu-me a mim By the way, assim Desta forma que o Miguel está a dizer Por acaso, é verdade Eu, quando as pessoas vêm ter comigo Eu nunca sei de onde é que vêm Se é do YouTube Se é da Twitch Se é da música Se é do caralho que foda Não sei Eu não faço ideia Mas é bacana Porque significa que as pessoas curtem De várias merdas que eu faço Portanto, é bom É uma economia circular Se me dá música e vem para o meu podcast Portanto, pode também mostrar pessoas Mas eu acho que faz E me disse bem Mas eu, por exemplo Eu sigo um músico Ou um humorista E ele, de repente, abre um restaurante Ou uma barbearia E está a fazer posts dos cortes de cabelo Eu estou com raiva Eu estou-te a seguir Porque é ver versos ou piadas E tu estás uma poupatilhas Estás a perceber E isso irrita-me Porque parece que tu estás a utilizar Um talento que tiveste Para vender outra coisa Mas eu acho que também se nota Quando és no hino E quando tens o mesmo pica Para fazer aquilo E do nada meter-se numa barbearia Com um conceito muito esquisito Olha, jogo giro Se nós tivéssemos alguma Passa em si a roupa Tu já te meteste aí Alguma outra área Queríamos abrir uma empresa de O que é que faríamos Com o pé lixado Eu abria Ou vinho ou café Eu tinha a minha loja De relógios automáticos Chamada TikTok Olha, boa, boa Bom, mas Escrito em bom português Ok Eu acho que tinha uma Uma agência de decoração de interiores Que é uma coisa que eu sei Que não me vou meter Mas curtia bem Noutra vida Decoração de interiores Eu gostei Eu gosto desta área Mas também abri um restaurante É, pai, são da minha Só despesa Pois, eu também concordo com o Carlos Não sei porque é que o pessoal Se está todo a meter na restauração Mas dava prazer Se eu fizesse aquilo Que me desse dinheiro Ah, pois é Podia ter o prazer De ter um restaurante para mim E tu, Arturo Era só para ela Era só para esta medida O restaurante só abria Para até que as irem lá comer Eu gostava de abrir um serviço De casas de banho premium Públicas Sabes, pagavas um bom preço Imagina, estavas no meio de roba Com uma dor de barriga Queria dizer, eu não sei E não podias Normalmente tens de ir para um restaurante Consumir alguma coisa para usar Pagavas 5 euros Sabes, tens uma casa banho muito Faz o teu cartão Com musiquinha Sim, sim, olha Podes fazer um cartão até Cartão de cliente QR code Às 20 tens uma entrada grátis Opa, aí sabes que estás bem E estás descansado Epai, tem um smooth jazz lá dentro Essa é a minha Como é que se chama o smooth jazz? Aí é Smooth 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 Ainda não pensei Mas tinhas várias Pelas capitais todas Começava em Lisboa E depois pandia Olha, Bragança Exato, exato Onde é que eu vou? Lourinhã Havia uma lá no meio também Ok, para boas equipas Quais ir já aos voices? Se calhar vamos ouvir aqui Por novos do Rogério Bora, boas tardes O meu nome é Rogério Malte Desde já Queria dar os parabéns À equipa da Cidade FM Vocês ficaram lá em primeira Na sala No Paparam aquela merda tua Parabéns Mas bem, a pergunta é a seguinte Vocês preferem fazer várias viagens baratas E viajar muito Ou fazer uma viagem Mais atempadamente Com mais tempo e mais cara Eu, por exemplo Sou uma pessoa que prefere fazer várias Eu nunca saí do distrito de Lisboa Mas conheço tudo Eu passo férias em Sintra Eu passo e eu deixo Eu vou lá abaixo Eu tudo à volta ali Santarei Cartacho Minha olhada A Vila Franca Eu passo férias há anos Todos os dias Estou num sítio diferente Num hostel Um abraço Muito obrigado No hostel Queria traduzir só Num hostel Damos muita prioridade ao Rogério Para as semanas Sim, sim, sim Para vocês acham que compensa mais No final da vida Termos feito muitas viagens A sofrer A dormir mal A comer mal Depende da pessoa que és em viagens Imagina Ou fazer uma onde estás mesmo É tipo Olha, estou mas estou à frente de Paris Estou em Nova Iorque no centro Ando pouco O Miguel era da Casa de Culturas Não, caralho O Miguel tinha antes Sim, sim, sim Um bocadinho tendencioso Miguel Luz era um OG do YouTube Eu curto boeta Posso também adaptar-me boeta bem A uma viagem que é Ok, vamos de carro e levamos uma tenda E entrar nesse espírito Ou então estar num sítio confortável Portanto, acho que tens os dois Esse lado confortável É estar num sítio Ia fazer uma viagem maior, não é? Sim, o ideal é ter-lhes os dois Mas não havendo dinheiro para tudo Imagina que tinham a optar Fazer 5 viagens num ano Ou uma muito boa O Miguel Luz tem um livro E as 5 era Hostel Em Beliche Com os japoneses a arrotar lá em cima Olha Já estivemos quase nessa situação E a outra era Restaurante Hotel de 5 estrelas Nova Iorque Quinta Avenida Quanto tempo? Em Nova Iorque Duas semanas No Beliche Tinha 5 viagens Aquelas capitais que o pessoal curte Budapeste Bocaeste Budapeste é muito fixe É assim, é tudo incrível É lindo Mas é incrível É verdade Copenhaga Mais Manda-me lá para a Europa de Leste Pratos de Lava Pratos de Lava Pratos Várias dessas Até do olho Do Tomásim Do Tomásim Do Tomásim Do Tomásim E o que é que tem? Zagreb Não, tinha 5 dessas 7 dias em cada Durante o ano O Beliche também é fixe Atenção Estamos aqui a discriminar A capital Da Bulgária Mas por acaso A Bulgária é fixe Croácia A Sara tem uma pancada Com a Croácia Que eu não percebo Mas pronto Mas era hostel Pá Copenhague Europa de Leste Deles Uma vez começavas a dormir Calma Só numa das viagens Posso só dizer No terceiro dia Estavas a dormir E entrava lá Tipo uma velha Nua Só as velhas Lá na língua A falar em português Lá na língua Lá na língua Lá na língua Lá na língua E no final Para bater à porta Saia Voltava a tocar E dizia só E saia O que é que preferia Mas como é que tu vais Nesta viagem Vais sozinho Vais com dois amigos E um deles não tem Nenhum Estava sempre a pedir É meu ex Estou aí a Nova York Nova York Nova York É tu pintaste Uma viagem incrível E outras cinco Mas em termos de História para contar Uma velha entrar no quarto E começar a fechar para tua boca Tem muito mais piada Do que velho Foi em Nova York Estivemos lá com dias Se fosse com a namorada Ia para Nova York Com conforto Se fosse com amigos crazies Que querem levar uma tenda Não ia para os hostes Com os japoneses E levávamos tenda Ficávamos ao lado da autoestrada Por os israelis Até puli nessa Pode fazer isso O que é? Acampar aí? Ah Vamos ouvir a Lisa Olá Meu nome é Lisa E eu gostaria de dizer Que eu adoro o tema Porque eu própria Tenho questões Eu quando era menina Eu sempre fui uma pessoa Que se focou na área Por exemplo No salão de jogos Eu gostaria de ser melhor Que todos os meus amigos Mas não era boa no bowling Não era boa no matraquilho Nem na seta Então eu me foquei No mata No mata topeira Eu batia tão rápido E tão forte A mata topeira Que uma vez Me perguntaram Se eu era o Fred E dos Orelha Negra Porque eu parecia realmente Um baterista Do chilepe not Era um ritmo Fernético E a minha primeira pergunta É para todos Que vocês Se tivessem filhos Gostariam que eles fossem O melhor Num desporto Ou muito médios Em vários Por exemplo O badminton Ténis de mesa Secrol Badjinhos Badjinhos Muito bem Olha Isso é uma grande questão Porque os pais Põem muita pressão Nos filhos Para eles serem sempre Os melhores Num desporto E eu às vezes questiono Eu não sei se eu quero Que o meu filho Seja o maior Porquê? É porque Acho que é bom Não vencer no início da vida É sério? Acho que sim Ou seja, acho que É muito habituado Acho que é bom Tipo ele brincar E não ter pressão Para ser o melhor Porque a mim Estragou-me Miguel, concordas? Não sei, pá Eu acho que Muitas vezes Os pais que tentam Pôr os filhos No desporto Que eles gostavam De ter vencido E vingado E é o caso Verdade Mas tem que terem vários Eu acho Eu acho que Fiz porém Tem vários Experimentares E depois Quando vês Que o puto está A curtir mesmo Matraquilhos E aí o puto Concentrares em matraquilhos Agora tu queres tomar Matraquilhos Por caso Verdade, pá Sim senhora Podemos fazer um jogo Se quiseres A minha questão é Quando imagina essa questão De ter os filhos O Miguel tem uns pontos de vista Com as quais eu me identifico Bastante Já em várias outras coisas Que eu ouvi dele Ele é um gajo Que parece ter uma cabeça Da cana Quando o metes num desporto Para ti Queres que ele experimente Mas para ele Não é algo Que impuseste Sem ele querer E quem diz desporto Dizes piano Dizes xadrez Ou outra coisa qualquer Isso é bom Porque eu arrependo Há grande Por exemplo Tinha aulas de violoncelo E percussão Eu optei por percussão Mas atualmente Eu ia para violoncelo Tu tinhas aulas de violoncelo Me obrigasse a ir para aulas de violoncelo Não queria Estava muito melhor na vida agora Estava mais feliz Se calhar ia deixar E eu não sabia Como é que conseguia Atingir a felicidade Que era com violoncelo Se calhar agora Dizes o contrário Que querias ter ido para a percussão Se a tua mãe estivesse Depois de ter percussão Não, mas quando és puto Estás todo Eu acho que tens de estar atento Ao que a criança Mostre interesse Eu acho que no início É sempre bom ter Mas a criança não sabe o que é Experimentar várias coisas E vais muito pelos amigos Não é só pelo que os pais escolhem Pois é Achas? Os amigos, sim Fiz que desportas em criança Não foi só em criança Eu fiz em criança E depois fiz na adolescência E quando era adulto Até aos 19 Fiz cara até em natação E estou a pensar Voltar ao cara até outra vez Spoiler alert Portanto vamos ver Estou com essa sede Preciso fazer alguma coisa Na minha vida E eu não curto De andar no ginásio E só curto de andar Portanto preciso De ir para lá outra vez Já Estou a pensar Não sei Eu e a Sara Andamos a pensar nisso Logo se vê Mas eu agora se voltar Se voltar a treinar Vou treinar obviamente No mesmo sede outra vez E se eu treinar No mesmo sede outra vez Eu volto a castanho E eu tipo Sou um castanho Que não sei absolutamente nada já Ou seja Quer dizer Eu sei as merdas Se voltar a fazer Tipo se calhar um mês ou dois Volto-me a lembrar Mas vou Pá Mas sou um castanho muito mal Percebem? Só que depois a questão é Se eu for para branco Sou o branco mais jardado de sempre Portanto Portanto Não sei pá Há aqui um equilíbrio Um bocado estranho Portanto acho que vou ter que Castanho é o quê? Castanho é antes do preto Eu era castanho E estava Pá Praticamente Eu acho que só não fui A exame para preto Porque basicamente não quis Porque saí do cara até Entretanto Mas sim Já estava Já estava em castanho Bastante avançado Já era castanho Há para aí uns dois anos Ou três Mas sim Surfar É a coisa mais Nunca tive jeito Eu fazia bodyboard E tipo E nhé Depois parei Não era a minha cena Fiz quantos anos de cara até? Eixo Boias Pá Uns doze Ou mais Fiz muitos Fiz muitos anos de cara até E de natação também Fiz muitos anos Pois é isso É o gajo do Japão Rubem Tens que esperar pelo mestre Funakoshi E no meu caso Era o mestre Funakoshi Tinhas que esperar Que ele viesse a Portugal Ou então Que fosses tu ao Japão Pá E eu não tinha paciência E para além disso Entrou a faculdade E não me apeteceu Pronto Mas sim Mas entrava Mas entrava Ah bueno A gente tem Portugal Que ensina Em Lisboa Que ensina Cravo Mago Ou Mati Aqui na zona havia Cravo Mago Antigamente Qual é o meu estilo Preferido Na natação Pá Eu gostava muito Bruços Também Pá Mariposa Sempre me fez Alguma confusão Crawl é fixe Também Mas pronto É crawl Crawl é aquela cena Mais básica Bruços eu gosto Quer dizer Entre bruços e crawl São as duas Um bocado básicas Andei no shotokai Não Andava no shotokan Shotokan Era o meu estilo De cara até Tenho ali as medalhas Estão ali Já as me estarei 20 mil vezes Mas estão ali Mas sim pá E então Curti de voltar Mas lá está Depois volto E não me lembro Praticamente nada Tenho que me voltar A lembrar das meras Olha Isto saiu Uma cena que eu fazia Na natação Que eu curti Era pau aquático E tenho bué da pena De não voltar a fazer isso Porque eu curtia Mesmo daquilo Gostava mesmo bué De pau aquático Aquilo era muito violento Mas eu curtia bué Eu já contei esta história Banda vez Mas quando eu andava Lá na natação O meu professor Era da polícia Era tipo um polícia mesmo Era comissário da polícia Ok Ainda continua a ser Na verdade Portanto o gajo É comissário da polícia E o gajo Era muito Tipo Era muito agressivo O gajo Era bué da calmo Mas tipo O estilo de ensinar dele Era muito rígido Tipo era muito Bora 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 Estás a ver E os filhos dele Eram tipo Man Os gajos eram Umas máquinas Eram dois gêmeos Falsos Eram uma miúda e um miúdo E eles eram tipo Bué da Man Eu lembro-me O puto era O gajo devia ser um bocado mais velho do que eu Devia ter para aí uns Sei lá Eu tinha uns 18 ou 19 Quando saí O gajo devia ter para aí uns 22 ou 23 Pá Mas o gajo Tipo Man Parecia o Cristiano Ronaldo Estão a ver Tipo O gajo tinha um Tinha um abdominal Tipo absurdo E a miúda A mesma merda A miúda também era super tipo Definida Pá E os gajos andavam Tipo os gajos ficavam sempre Das duas uma Ou ficavam um na minha equipa do polo aquático Ou ficava outro Man Eu tinha uns picantes Eu com o gajo era fedido Porque o gajo Tipo o gajo tinha muito mais força do que eu Eu mesmo assim Nessa altura não tinha pouca força Porque eu tinha Caparro Nessa altura Agora já Nem tanto Mas na altura tinha muito mais caparro Do que tenho agora E pá E lembro-me de me bater às vezes com o gajo E tipo Vocês andarem à porrada Não é bem à porrada Mas andarem tipo A puxar uma bola Abaixo d'água Não é a mesma merda Que estar a puxar uma bola Tipo À tona Né Que o tabu é respirar É fudido Chega a um ponto Que perdem a força Tipo vocês no polo aquático Quase que se podem afogar Aquilo é muito violento Pá Imaginem Eu picava mais com a miúda Que era a única pessoa Eu era mais novo Né Pá A gaja tinha uma força do caralho Meu Tipo Devia andar no ginásio Além daquilo Tinha uma força do caralho Pá E meu Eu lembro-me tipo Nos arrastarmos aos dois Para baixo d'água E estarmos ali tipo Com a água Com a bola A puxar aquela merda Tipo com o boi da força E quase que nos Tipo Teve que ser o professor A mandar-nos parar Que nós estávamos os dois ali A agarrar na bola Tipo quase que nos íamos matando Meu Pá Eu curti a boi daquilo Aquilo era boi da fixe Eu era boi da competitivo Naquela merda Curtia mesmo sempre de ganhar Pá E às vezes Cheguei a quase que me afogar Naquela merda Aquilo era tenso Era boi da tenso Mas pronto O karaté Pá Foi fixe O karaté foi boi da fixe No karaté também tínhamos lá Umas cenas Tipo havia pessoal um bocado Uma das merdas que me fez sair do karaté Foi a faculdade obviamente E foi tipo pessoal Que eu Pá Que não o curtia muito Mas já Mas era fixe Portanto curtia de voltar Não sei meu Agora que já sou mais adulto Na altura tinha 19 Portanto agora vou Já tenho 29 Portanto são literalmente 10 anos depois Curtia No futebol Ah tenho um amigo no básquet No vôlei Ah está outro no ténis Vais para os amigos? Eu acho que os miúdos Quando não têm ainda capacidade de decidir Vão muito influenciados também Pelas amizades E disseste muito bem Eles não têm capacidade de decidir E seus amigos Oh Isto aqui não é o LX Tipo se queres vender merdas Tipo pá Usa a tua plataforma Não vais ao chat De uma pessoa Sem pedir autorização E metes uma merda qualquer Que eu nem sei o que é Pá imagina Tens várias plataformas Para fazer isso Mas não é aqui Ok obrigado E um deles para jogar Uma coisa era Se pedisses autorização Para fazer isso Eu ainda pensava duas vezes Agora chegar aqui Escarra para achar isso Não pode ser Estou a descreitar isso Eu não fui para lá Dá para ser o melhor escuteiro do mundo Vá lá O Ronaldo escuteiro do mundo De certeza que há um De certeza que há um lá no topo Sim 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 Mas é vir E as mães Puma Não sei o bem Dei teste Olha Foi só que arranha no tal Não foi para reclamos Imunos A verdade Tu vais existir nessa Nesta segunda parte Temos uma dinâmica Temos um jogo Carlitos Não gostei Não gostei Uma dinâmica É um simulho dinâmica Para não dizer que há jogo Mas no fundo é um jogo Carlos O que é que temos hoje Não é um jogo É uma dinâmica Estamos aqui todos A procurar alguma coisa Eu desta vez Não trabalhei E deixei a cargo De Miguel Luiz Que fizesse essa dinâmica Para me surpreender Miguel Luiz Eu lembro de uma coisa De uma conversa Que nós tivemos para aí Há três meses Lembras de estávamos no Urban Lembro Perfeitamente E tudo estava fechado Estava fechado Lá usámos para nós os dois No caso estranho por si Porque quiseres fazer isso Mas pronto E disseste-me Pá Curtia um dia Fazer uma cena Tipo um EP É Vai ser isto aqui Eu sei que não devia estar Se calhar todos Mas querar uma beca Mas curtia saber Qual é que seria o nome Desse EP Era para chegarmos aqui Um bocado às músicas À capa Ao nome do EP Ao conceito Estás vendo? E sendo um gajo Muito especializado no humor Mas eu gostaria mesmo Para fazer essa EP de música Mas tenho tanto medo De dar raia Que eu sei que vai ser mal Mas não vai dar raia Eu vou fazer de produtor executivo Só vou buscar as pessoas Só tem medo Vamos fazer acontecer família Mas e Cristil? Estamos a falar de Cristil Eu gostava mesmo De lançar Eu não gosto de ter estas Depois eu gostava que acontecesse Mas eu vou lançar E ninguém vai saber Porque eu não vou dar a minha cara Eu gostava de lançar um EP de 5 músicas Música eletrónica Ou de estilos Ainda não sei Agora podemos para brincar com isso Mas sem divulgar a minha cara Ok Ninguém sabia que era eu Nome do EP Tem que me ajudar Se não tiver Mas não Te apresentavas como Carlos Não Como é que era o teu nome artístico É verdade Sinto que o Senna nestas merdas Está um bocado apagado O homem quase não participa Fala bem de a pouco Eu passei nada para aparecer Tens de pensar o que é que combina Como é que se chama aquilo Que se mete num pão Não é só isso É outra coisa Mortandela Torrejo 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 Não mas isso vai muito para o humor Tinha que ser uma coisa mais Tipo nomes que eu curto Eu gosto de amor eletro Ok Eu gosto de pólo norte Ok Ou seja Tem que ser nomes que existam Mas Ok Mas aplicado a um certo Eu se calhar dava Patilhas de Almar Identificas-te com esse nome? Não Pois Temos de trabalhar Vamos às músicas Bora lá às músicas Ou então vamos a coisas com que tu O Miguel já está a querer avançar Cinco coisas E a partir daí construímos o nome É pá Vinho, café Marinho, café Dinheiro 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 Dinho, café, dinheiro, ok Humor E borratas Borratas Borrata é fixe E a borrata devia ser um sonho Borrata Pode ser borrata Capacete de borrata Não, só borrata Borrata para casa dá Borrata é o mesmo nome Borrata é o mesmo nome Borrata no bolso Não, borrata é um grande nome E o CD é todo roxo Como a borrata A terreter Ou seja Meio aberta Só ali tipo Tipo a cair Mesmo ao centro Minimalista Borrata são sistema É muito bom É muito bom Borrata são sistema É muito bom Bom nome Concordo com isto Sim Até agora E o nome do EP? Pensa que é o primeiro EP do Borrata É só Borrata É auto-intitulado Ah é Borrata? Sim, é o primeiro Podia ser o quê? Meli Monchel Combinas, estamos em Itália Ou seja, não para a primeira música Capri Capri Olha, Capri Que é um bom sepulto para tocar em Ibiza Tipo que nas cintas todas Internacionalizar Não savas logo Pá, quem é que vais aí? DJ Borrata Mas qual é o hit dele? É o Capri Ah, isso é dele? Isso é do DJ Borrata Estava a ter um tiktok agora É, pá Tens de ter um som tiktok Ok Se quiser Tens de ter uma coreografia? Ah não, pá Mas isso depois já tenho várias Ah, tá bem Isso é a editora que traz Ou seja, que é tipo o Acereré Mas depois acaba assim Ok Finge-se de espor Que é uma cena de eletro-rock Que eu já queria O Acereré, mas em rock Ok Estás a perceber E depois as pessoas Eu queria fazer margisteias de Spider-Man E as pessoas depois acabavam assim E saia aqui uma coisa Ok, estamos a começar a construir alguma coisa O CD Eu até esse Não tenho nenhum problema maior É muito fora das minhas letras Já isto Ah pá, King Pois mesmo Agora também já não vamos Na horas disso, pá Foi aquilo que eu disse há bocado Se a malta tivesse querido Era antes disto Agora o pessoal não quis Ora, rip Mas pá Olha, amanhã se der Arranca com o eletro-punk Pois o que é que temos? Portanto, arrancamos logo uma nota alta Precisamos mediar mais uma nota É pá, depois gostava de ter uma balada É, exatamente Uma balada de género À porta Daquela garaja Ok Podes puxar a lisa Podes fazer feat com lisa Está sempre a mandar mensagens Para que tu te sas decidências Ah, era isso Olha, pá Feat com lisa Ok Segunda música Ou seja, Batman não é um hit Rogério eu acho que é um feat já demasiado Se calhar Fazer um interlude Se calhar Ou intro Ou interlude Como o Victor Espadinho fez para os ornatos Olha, boa Sim, sim, sim Boa E essa música como é que se chamava? Era só com a lisa? É só isso? Sim E talvez fosse uma balada Uma coisa triste Onde eu conto o dia a dia dela Se calhar Não é se achamos que é um hernia Sim, uma hernia Uma pessoa de família muito importante teve E eu faço uma homenagem A esse dia onde descobrimos que essa pessoa teve hernia E o custo da operação E a demora do Serviço Nacional de Saúde Ok Até também para agradar aqui ao meu amigo Claro Falei-vos disso Mas Terceira música Podias ter um som Eu acho que é importante termos um som brasileiro Mas podias puxar a língua italiana Para criar um clash Ok Então terceiro Fazem ter susto de fusão Há muitos brasileiros que têm ascendência italiana Também tem que buscar música de hotel e música de elevador Ok, ok E eu aqui se calhar fazia um feat com uma pessoa conhecida Bossa Nova Quem é que me busca? Há chutes Qual deles? Todos Há chutes com bolsas Eu acho que era exótico DJ Borrata Uma música mais leve De tanta Muito leve Mas depois com chutes Sim Que não apareceu na música toda Só nos últimos 5 segundos A partir de guitarra De bateria Estive pensando da kid Com os Orelha Negra É aquele feat poupado Não tens de gastar muito dinheiro Mas está lá Sim E o videoclipo era só O Tim a correr só com o lenço Perfeito Sem nada Só o lenço Só no meio Numa praia Depois no horizonte Depois na neve Só o lenço Só o Tim Ok E ele corria, corria, corria Estou a sentir falta aqui de um hip hop É isso, é agora Isso aí Tens de ser tu só a cuspir A cuspir e barras Sem parar A capela? Não, acho que é um beat assim Meio minimalista Acho que é só do que Ou seja Tínhamos que ser disruptivos Aqui tens de ser real Aqui tens de falar de uma coisa que tu sentes Tens alguma emoção Que estavas a pôr em pur numa música Quando uns tem feito Do barito se me desilude Ok Em termos de Ou seja Eu escolhi num restaurante Que é 15 a 25 minutos Ele demora-me 48 E vem de lá A frustração que é O seu Ok Eddie vem de bicicleta E pior ainda Eddie tem uma entrega Antes de chegar à sua Compreendo Estás a ver? E era isso E era uma homenagem Giro E o videoclipo era eu Era eu a reagir E ir-se ter com ele Era eu a reagir À viagem desta vez Ou seja Ali embaixo Num caderninho Eu a reagir Mas no final Decides ir ter com ele Porque ele está a demorar Demasiado tempo Sim E quando ele estiver Tipo a virar a costas Mande-lhe com uma pera na nu Pode ser Ou seja Raiva Ou seja Muito obrigado Boa projeta E é relatable E depois ainda posso ir Correr para trás Da bicicleta Lembra-se do que eu disse No outro dia Tipo a agradecer ao estafeta E quando ele diz Bom apetite Vocês dizerem Obrigado igualmente E depois pensam Foda-se Este gajo não vai comer Isto é uma cena Que me acontece Muitas vezes Mesmo em restaurantes As pessoas trazem As cenas da mesa E dizem Bom apetite E obrigado igualmente E depois fico a pensar Foda-se Tipo porquê Porquê que eu disse isto E as pessoas Que do género Vão Sei lá Uma loja Ou uma merda qualquer E as pessoas dizem Bom fim de semana E eu digo Obrigado igualmente E depois fico a pensar Eia que merda A pessoa está a ter um fim de semana De merda Está a trabalhar Porquê que eu lhe estou a desejar Bom fim de semana Mas depois se eu não disser igualmente Parece estranho Se eu dissesse Obrigado Do género Quando uma pessoa diz Bom dia A outra diz bom dia E a outra diz Está tudo bem Isto acontece bem com os meus vizinhos E eu digo Bom dia E eles Bom dia E depois eu digo Está tudo bem E eles Está aí por aí E eu Ah Ou então digo só Tudo bem E depois eles dizem Sim E eu não respondo mais Não digo mais nada Baso Isto acontece Como é que os meus vizinhos Chego aqui Tipo os meus vizinhos Há muitos anos Que agora tipo Os meus vizinhos de lá Não dá Nem os vejo Só os de baixo E são meus amigos Mas os meus vizinhos daqui Que já eram meus vizinhos Desde que eu sou miúdo Tipo chega aqui De manhã E encontra-os Vai da vez À porta E assim E então eu chego E digo Bom dia Não sei o que Bom dia Não sei o que E eles Bom dia E eu Está tudo bem E eles Está Ah Santana Mas depois Às vezes não dizem nada Então eu acho Que não há a cena Do ir dizer E tu Aqui não há essa cena Na rua Percebem Tipo não há a cena Dizer E vocês Como é que estão Não Aqui é só tipo Está tudo bem E eles Está tudo bem Pronto E baso Tipo é só isto Percebem Não há preocupação Em perguntar ao outro Se está bem E eu também faço isso Ou seja Eu digo só As pessoas perguntam Tudo bem E eu Tudo bem E baso Tipo só De género Não quer ter a necessidade De perguntar E vocês Porque aí já é desenvolver Boa a conversa Estão a ver E eu não quero desenvolver Assim tanta conversa Pá imagina Eu desenvolvo com Alguns vizinhos da rua Há outros Que eu não desenvolvo tanto Porque não tenho assim Tanta relação Percebem É só a cena do bom dia Estão a ver Só depois também Só dizer bom dia E a outra pessoa Bom dia Depois fica estranho Tipo bom dia Bom dia E depois basam Tipo não é esquisito Não O está tudo bem É uma cena normal Tipo do género Tu perguntas à pessoa Se está bem Ou seja Seja nos bons dias Porque a conheces A outra pessoa diz Bom dia E tu dizes Então tudo bem Estão a ver Ou seja E depois as pessoas Está tudo bem Obrigado Graças a Deus É uma merda qualquer Que é o que eles dizem E o gajo diz É boa E basa Percebes Agora tu perguntares E você já és estranho Estás a dizer E é que eu acho que és estranho Pá é estranho Não sei E eu também digo Bom dia Sempre que entro em sítios Tipo imagina Hoje fui aos bombeiros E disse bom dia E eles todos Bom dia E depois passei dos bombeiros E passei pelos mesmos bombeiros E disse bom dia E eles bom dia Não sei man É estranho Se tu encontrares um elevador Eu não tenho elevador no meu prédio Mas encontro os meus vizinhos nas escadas Os de baixo gosto deles E falo-lhes Os outros não E vou-vos dizer porque é que não Vou-vos contar a história Porque vou-vos fazer questão de contar esta merda Ok Portanto eu tenho Os meus vizinhos de baixo Que são meus amigos Ok São amigos da Sara E que depois se tornaram meus amigos E que nós Pá basicamente Metemos ali no prédio Porque soubemos que a nossa vizinha de baixo Que era maluca By the way Ia sair E metemos os nossos vizinhos A viver embaixo de nós Pronto A gaja que saiu de lá Era uma mulher Que sempre que nós tínhamos amigos No jantar Estávamos às 10 da noite A falar normalmente Tipo Pá assim Como estou a falar aqui convosco E ela literalmente com a vassoura Batia-nos no chão Ela chegou-nos a bater no chão Ao meio-dia e meia de domingo Por causa do meu sobrinho Estar a rebolar-me na carpete Da casa Um miúdo de 3 anos Acho que na altura tinha 2 Chegou-me a bater com a vassoura no chão Por causa disso Ao meio-dia e meia Ia filmar Para mandar ao meu senhorio A dizer Eles fazem muito barulho E nós recebemos o nosso senhorio E mandando-nos o vídeo E eu disse Oh senhor Vítor Olha Vai-me desculpar Mas é de dia Dá para ver no vídeo que é de dia Eu não tenho que fazer menos barulho O meu sobrinho está em minha casa Eu estou Estou na boa Pronto Sim O senhorio se chama senhor Vítor Conclusão Vai deixar de ser Em breve Daqui a Especificamente 9 dias Está aí Bom anyway Mas pronto Enfim Conclusões da vida O que é que eu ia dizer Já não sei Pronto Ah Os meus vizinhos da frente E debaixo da frente Ou seja Imaginem O prédio tem 4 casas Ok São 2 deste lado E 2 deste Pronto Os deste lado São malucos Todos Então conclusão A minha vizinha da frente Era aquela que vocês já viram no Storytime Que fazia festas às 3 da manhã Ou 4 da manhã E dizia que era um baby shower Tipo Eu cheguei-me a levantar às 4 da manhã Para ir ver o que é que se passava Porque ela estava de porta aberta Com pessoas a correr na escada Aos gritos E eu acordo Vou ver o que é que se passa Pela cena da fechadura E tenho gajas A correrem na escada Com a porta aberta De casa E uma gaja Dentro da casa Com papel higiênico À volta Tipo Às 4 da manhã A Sara abre a porta Para lhe perguntar O que é que se passa E ela vira-se e diz É um chá de gibebé E eu tipo Mano Não é um baby shower Às 4 da manhã É uma despedida de solteiro Tipo Diz que é uma despedida de solteiro Às 4 da manhã E faz pouco barulho Isto é ridículo É um domingo Quando as pessoas vão trabalhar No dia a seguir É ridículo Pronto Embaixo Tem outras Que fazem Esta Esta da frente Basicamente durante a pandemia Metia lá Tipo Nós vínhamos as pessoas A sair e a chegar Tipo Quando nem sequer Se podia ter pessoas Durante o confinamento O meu prédio Era um perigo sanitário Eu tinha tipo 20 gajos Que eu nem sabia quem eram A entrar para o meu prédio A porta do prédio aberta Cheguei a chegar de manhã Para bazar E a porta do prédio aberta Tipo Para entrar em ladrões Era só abrir a porta de casa E dizer Olha Roube-me as coisas No outro dia A apanhar-me lá A porrada com o namorado Aliás Foi ela que estava a bater nele By the way Foi a bater nele Pela escada abaixo Ele foi Ele foi O gajo ia a bater nele Com uma cena qualquer Na mão de metal E o gajo foi literalmente Contra A porta dos meus vizinhos de baixo Os nossos amigos Que acordaram com aquela chifrineira toda E o meu vizinho de baixo O Pedro Foi agarrar no gajo Tipo Para ver se aquilo não havia merda Foi se meter entre os dois Entretanto Apareceu a polícia E ela começou a dizer Ah Não sei o que A polícia a dizer Ah Minha senhora Mas é que você Ele está todo marcado E você não tem nada E a mulher Então me leva Me leva Eu tenho esse vídeo By the way Que eu gravei Pelo buraco da fechadura Então me leva Me leva E a polícia Eu não quero levar A balada nenhum Minha senhora A mim pá Teve uma graça do caralho E eu às quatro da manhã A ver esta merda Pelo buraco da fechadura E a rir-me Parecia uma novela mexicana Eu primeiro Acordei azeado Porque estava com sono Não é? Mas depois adorei aquela merda E fiquei só a ver Ah Depois Ah Os meus vizinhos de baixo É uma mulher Que pá Já tem filhos E tem bueda filhos Tipo aí Três ou quatro E a cena deles é Eles cagam a escada Toda Toda Eles tipo Cagam literalmente A escada toda Eu apanho Tipo Pastilhas elásticas Tipo A escada está toda cagada E imaginem No nosso prédio Não há pessoas das limpezas Tipo Supostamente Somos nós Que temos que limpar Que é uma estupidez Que o prédio Tipo Como é uma cena Para arrendar O condomínio Devia ser pago E aquilo devia Devia basicamente Ter um serviço de limpezas Não tem Portanto As pessoas cagam a escada E tem que ser as pessoas a limpar É pá E nós inicialmente Limpávamos aquilo Só que Ao fim de tanto tempo A cagarem a escada E a não limparem A sermos só nós a limpar Pensámos É que safoda Percebem Conclusão A gaja caga a escada toda Ok Então o que aconteceu no outro dia Eu saí de casa Com o lixo Pá E eu não me lembrei Aliás não me lembrei Não reparei O lixo estava tipo A verter água Tipo Ao merda E eu não reparei naquilo Saí Tipo Do prédio Com o lixo A pingar Pá Entretanto Tipo Saio Venho para aqui Já estou aqui Tipo A boé Já estava tipo A fazer vídeos E o caralho E de repente Recebo uma mensagem Do whatsapp Dos nossos vizinhos de baixo A dizer Ah Pá Porque a nossa A vizinha da frente Veio cá tocar a campainha E dizer que Vocês sujaram a escada Com o lixo E era só para avisar A pedir o número Ah A pedir o número da Sara A pedir o número da Sara Para falar com ela Para lhe dizer Que nós pingámos a escada Com o lixo E eu a pensar Man Man É preciso ter uma puta De uma moral Cagam a escada toda O ano inteiro E há um dia Em que eu por acaso Nem reparo Que vou tipo Que vou com o lixo A pingar E eles vêm Me avisar a mim Que eu sujei a escada Eia man Foda-se Passei-me Passei-me Caguei-lhe só na testa Não lhes falo mais Eu antes ainda falava Ainda tipo A ajudava Tipo A subir com o carrinho De bebê Pela escada acima E o cara Se as escadas Ela precisava de ajuda E eu pá Tipo Abri-lhe a porta Subia com o carrinho De bebê Hoje em dia Zero Nada Bá só Tipo Vamos só embora É pá Mas não tenho paciência E eu considero Que sou um gajo Com boeda Paciência Para estas merdas E sou um gajo Que sou boeda Tolerante Em relação Às estupidez Das outras pessoas Mas neste momento Não tenho paciência Ainda por cima Vou abasado ali Ainda bem Que eu vou sair Daquele prédio Já estou farto Daquela merda A casa é boeda fixe Nós curtimos Boeda casa Gosto de boeda Aquela casa É pá É pena ser pequena Mas a casa é boeda fixe Mas aquela vizinhança Me esqueçam Sem ser os nossos amigos De baixo Não vale a pena É muito mal E pá E a própria zona Também é uma merda Verdadeiramente A zona é boeda mal Custa-me é tipo Estar a sair daqui Às 11 da noite E estar a chegar lá E aquilo Pá Estar a ser A zona é muito mal Mesmo Portanto pá Ainda bem que vamos mudar E vamos mudar Para muito melhor Portanto ainda bem Para empurrar um bocado Não Já é demasiado Pá Este aqui ainda se pode chamar Só bike A última música Tinha que ser fada Acabou Tinha que ser fada E eu tinha que terminar Mas ponte Não ouviste pessoas A pinar É uma coisa normal Não estivesse associado Ao fadex É uma cena normal Vamos a ver Boa Acho que eu ia esrapar O cabelo também de lá Deixavas crescer Agora o nome da música Eu não sei Mas calma O Carlos não podia aparecer Como ele é Tínhamos que trabalhar Aqui na tua imagem Para não seres reconhecidos O do rata Tinha que ter o quê? Tipo Como um marshmallow Eu tenho um marshmallow Na cabeça Sim Má em relação A periquí Mano Houve um tiro Teio literalmente Tipo o mês passado Na rua atrás Da nossa Só para vocês perceberem O quão grave está aquilo ali E eu tipo Faço um Eu tenho o meu carro A um quilómetro Um quilómetro Não Mas a 500 ou 600 metros De casa Eu tenho às 11 e tal Da noite Que ir a pé Para aquela zona Pá E apesar de eu ter crescido ali Tipo Crescido em traspas Tipo andei lá Quando era miúdo Naquela zona Conheço aquilo muito bem Mano Aquilo é fodidíssimo Eu já tive Pá Já tive uma vez Pelo menos Que bazar E fugir de gajo Naquela zona Andar a correr Porque me queriam assaltar Pá É muito grave Mas pronto Eu como já estou habituado Por causa de casal de câmara Tipo Mano A minha cena Eu já tenho um instinto Do caralho Tipo Essas merdas Sim pá Eu costumava deixar o carro Num sítio ainda pior Do que o que deixo agora E houve uns gajos Que me chamaram À noite Eu estava tipo Pá Também foi estupidez minha Foda-se Estamos a demorar Boa tempo Eu tenho que me ir embora Foi estupidez minha Porque eu basicamente Tipo Imaginem Eu tinha uma merda no carro Que queria levar para casa E eu esqueci-me da merda no carro E então tipo Imaginem Eu passei a primeira vez Pelo grupo de gajos Eram boés Tipo Há uns 15 À noite Às 11 e tal E eu passei por eles A primeira vez E eles cagaram Não disseram nada E entretanto Eu voltei atrás Para ir buscar A merda Que me tinha esquecido E depois Quando ia a sair do carro Para ir outra vez Para o sítio Ia passar por eles Outra vez E foi quando eu ia Passar por eles Eu passei para o outro lado Da estrada Para não dar muita cana Que ia estar a passar Mil vezes por eles Quando eu ia Passar a estrada Para o outro lado Basicamente Começo a ouvir Tu Oh E eu tipo Pronto Estou fodido Oh branco E eu assim Foda-se mano Começo tipo Eu faço só assim Reparem Eu faço isto Eu ia para ali Eu ia para ali E faço assim Ok E fui para o outro lado E entretanto Continuei a andar A fingir que não era nada comigo Isto é uma tática normal Tipo É um euro pela informação By the way Eu basicamente Basicamente Ia andar normal Até dobrar a esquina E assim que dobrei a esquina Parecia o hobby E eu tenho um ganda arranque Toda a gente sabe Tipo na minha faculdade Porque me viam correr Nas tafetas E o caralho Fazíamos com os calores Eu tenho um ganda arranque Ok Eu não sou muito forte Na velocidade Porque depois começo a perder velocidade No coisa Mas eu tenho um arranque do caralho O meu arranque é fortíssimo Então basicamente Imagina Eu arranquei só Tipo E eu conheço aquelas ruas Eu cresci ali Então basicamente Nunca mais me viram Tipo Eu arranquei só Tipo Debrei a esquina do mercado E Até amanhã E tipo Cheguei a casa ofegante Estava a assar a janela Porque eu demorei Boa da tempo Tipo A Sara estava a estranhar Boa Porque eu tipo Estava só a vir E ia voltar Tinha estado ao telefone com ela Desliguei o telefone A dizer que ia sair o carro E demorei tipo 15 minutos a chegar Ela começou a estranhar um bocado Foi à janela Estava aí o boi ofegante Cheguei tipo Ao pé da casa E ela Então E eu assim Já te conto Já te conto Pronto E eu entrei em casa E tipo Muito fedido Não Eu tinha que dizer uma coisa mais sobre Que era Estou de parante Luvas de Michael Jackson Ok Se calhar os gajos nem queriam nada Os gajos nem queriam nada de especial Se calhar queriam pedir um night Ou uma merda qualquer Mas pronto O gajos já desconfia logo E vazou Dei só Dei só o base Fedido Pois na cabeça tinha que ter Uma melancia Talvez Um tomate Um tomate Não sei se vai bem com borrada Não Eu era tudo branco E depois com uma Mas eu não curto Eu era tudo branco E depois com uma meia muito verde Olha Vou-te dizer A única vez A única vez Que eu entrei no centro de saúde Casal de câmara Foi quando tinha tipo 16 anos E fui com um amigo meu Porque ele queria ir pedir preservativos E ele disse que não queria ir pedir preservativos sozinho Então fomos os dois Isso Foi a única vez que eu entrei no centro de saúde É acabar com a Bitcoin Então precisa de foda a Bitcoin Obrigado Obrigado pela informação Pago a minha parte E da morte e capa Aqui não é mais suspeito Não mas pá Mas fomos Mano Foda-se E ia com ele Ia com ele E fomos os dois pedidos Pá é estranho É claro que é Mas foda-se um gajo Na altura Tipo um gajo Pedindo um gajo De um bocadinho sozinho Eu disse Mano eu vou contigo Na boa Pronto Ok Tá bem Da cor do pesto E eu a meio dos conselhos Começava para chorar verde De fora da marcha Que era o pesto Tipo a terriera mesmo pesto E como se estivesse ao hockey Ao invés de mandar Garrafas de champanhe Mandava pesto E borratas É pá Este é um grande conceito No Tomorrowland Para mandar borratas E coisas de pesto Borrata Em breve Numa rosa música participa Eu vou fazer essa EP Mas queria também fazer uma homenagem A dois artistas Childish Gambino Disse bem Childish Gambino Sim Que é Ator Humorista Música Realizador E guionista O gajo é muito bom E o nosso A pessoa em Portugal Que eu acho Que pode equiparar Ele é Rodrigo Eres Terval Que é jornalista Poeta Recitador E músico E eu queria que fizesse Uma combinação Destes dois artistas Que me influenciam muito E para terminar E pai também Cuidado com o cão Não conhece a razão Mostra-lhe quem manda Quem é o patrão O cão é só bicho Vasculha no lixo Que fareja na rua Passa noites inteiras A uivar a lua Cuidado com o cão Apanha-te a mão O braço O peito E chega ao coração E no coração O cão deita-se E não te deixa Nunca mais Se entras ou sais Se ficas ou vais O cão fica à espera E só espera a tua mão Isto é estranhíssimo O que é que se está A passar aqui Vezes queres ou já não Se pensas ainda Na solidão Venhas triste ou zangado Feliz ou mutilado O cão ao teu lado Deitado Dentro do teu coração Pronto Vamos só tirar Que isto é copyrights Ok Giro Sim senhor Deu para as histórias Vezes